A ciência faz parte da história da humanidade e a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz participa dessa trajetória desde o início do século XX. Nossa jornada se funde com o desenvolvimento da saúde pública no Brasil. A Fiocruz gera conhecimento, tecnologia e inovação em saúde para fortalecer e consolidar o Sistema Único de Saúde, SUS, e o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, dessa forma, contribuir para melhorar a qualidade de vida da população e para a redução das desigualdades sociais. Possuímos unidades em 10 estados. Em Minas Gerais, surgiu a partir do Centro de Pesquisas de Belo Horizonte, hoje Instituto René Rachou. Atuamos nas áreas das Ciências Biomédicas e da Saúde Coletiva, com coleções biológicas de importância médica e prestando serviços de referência para a comunidade. Despertamos, em estudantes do Ensino Médio e da Graduação, o interesse pela atividade científica e, com seus dois cursos de pós-graduação, formamos mestres, doutoras e doutores. As equipes de pesquisa estudam diferentes aspectos de doença, tais como leishmanioses, doença de chagas, esquistossomose, malária, dengue, febre amarela e dentre outras. Além disso, também são estudados temas como química de produtos naturais, envelhecimento, violência, políticas públicas e diferentes questões ambientais importantes para a saúde pública no Estado. A Fiocruz atua sempre pensando na inclusão e fortalecimento dos territórios, seja organizando serviços, capacitando profissionais de saúde, atuando no enfrentamento da violência de gênero e raça e desenvolvendo trabalhos para fortalecer redes de solidariedade de mulheres infectadas com o vírus da Zika. A Fiocruz Minas vem atuando fortemente, em conjunto com outras instituições de ciência, tecnologia e inovação, em projetos para atrair jovens, principalmente mulheres e meninas, para a carreira de ciências, num esforço de contribuir para um país com mais equidade e cidadania. O nosso compromisso sempre foi com a vida digna para todos. E com todas essas ações, o Instituto René Rachul mantém sua força investigativa e seu papel social, reafirmando-se como o destacado instituto de pesquisa em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. A Fiocruz faz ciência e a ciência gera desenvolvimento.